Olá pessoal, meu nome é Ada Silva, eu sou chefe patissier e hoje eu estou aqui na padaria 2000 para ensinar para vocês um faça e venda bem bacana que é a torta holandesa montada em potinhos individuais vamos então para a nossa receita, vamos começar então pela base, a nossa base ela será feita de biscoito maisena triturado eu já tenho aqui o meu biscoitinho triturado, uma farofinha de biscoito, que eu vou adicionar manteiga sem sal derretida vou dar uma mexidinha para misturar bem então aqui eu mexo bastante, se quiser fazer esse processo com a mão também pode então aqui eu já tenho a minha base pronta, que eu vou deixar aqui do lado e vamos partir então para o nosso recheio o recheio eu procurei trazer para vocês um recheio bem fácil, de um custo bem baixo essa receita é realmente para vocês ganharem dinheiro eu tenho aqui 300 gramas de creme de leite batido a meio ponto aqui na verdade eu tenho um chantilly batido ao meio ponto meio ponto é um ponto assim mole, certo? eu tenho aqui leite condensado eu vou simplesmente misturar esse leite condensado aqui aos poucos, mexendo devagar com movimentos de baixo para cima não posso mexer fazer aqui uma mexida brusca, rápida nesse creme tem que ser assim lento mesmo para misturar bem no creme de leite aqui nesse meu chantilly batido, leite condensado então eu misturo todo o leite condensado já vou colocar aqui todo nós chamamos esse movimento de movimento desenvolvente essa mexida aqui de baixo para cima que é para misturar bem os dois ingredientes aqui ó eu tenho gelatina sem sabor, já hidratada que eu vou misturar aqui nesse meu creme misturo bem essa gelatina aqui eu já tenho que misturar um pouco mais rápido por conta da gelatina para ela não empelotar a nossa massa que nós havíamos feito ela está aqui ó eu vou colocar ela no meu potinho vou pressionar com a colher ó como eu já havia falado antes essa tortinha ela vai para a geladeira para gelar vocês vão vender ela geladinha então não se preocupem que essa massinha ela vai estar firme que aqui a base é biscoito triturado com manteiga sem sal quando eu levar para a geladeira vai endurecer essa massinha então aqui ó, coloco um pouquinho aqui no fundo só para que apareça essa minha massinha vou colocar mais um pouquinho ó que a gente vai colocar uma quantidade de recheio aqui por cima generosa tá, então eu preciso que essa minha massinha apareça tá ótima, já está aparecendo bem ó eu deixo ela toda uniforme de todos os lados tá aqui aqui eu já tenho o meu creme vocês vão perceber que o creme mesmo estando aqui na manga ele está mole mesmo na manga ele é mole para trabalhar ó então eu preencho por cima ó deixar aqui vou dar uma batidinha ó só para uniformizar aqui o meu creme como ele está molinho aí ele vai dar uma uniformizada no potinho eu montei então a nossa tortinha colocando a massinha do biscoito colocando o creme e aí eu levei um pouquinho essa tortinha já montada para a geladeira para o creme ficar firme para receber uma ganache né que está aqui já pronta mas que vocês vão ter acesso à receita no site e também na revista tá então aqui ó é simples eu só vou colocar essa ganache aqui por cima deixem na geladeira o creminho até que ele fique bem firme tá porque se não tiver firme a ganache acaba misturando com o creme o creme branco ó então eu espalho espalho bem essa ganache sobre todo o creme ó dou uma batidinha e aí eu vou finalizar com um biscoito revertido de chocolate vou só colocar aqui no centro e aí já tampo o meu potinho tá prontinho então a nossa tortinha holandesa montada nos potinhos tá muito obrigada e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto